Oi. O tema agricultura é um tema que nós gostamos muito de falar na administração pública. Aliás, eu gosto de todos os temas, mas a agricultura de uma maneira especial, até porque o nosso vice, o Darouto, foi ex-secretário da agricultura, é um agricultor que veio da roça de verdade e tenho certeza que com o Darouto e o Arnaldo nós teremos condições melhores para a nossa agricultura município de Sara. Nós desenvolvemos algumas ideias, entre elas a ampliação do valor do orçamento de 3,2% para 5% destinado à agricultura. Esse é um primeiro momento. Depois, conforme for a resposta do agricultor ao nosso investimento, ao investimento do município nesta linha, nós teremos a condição de ampliar até ainda mais essa situação. A agricultura sempre foi a nossa maior economia no município de Sara, até mais ou menos os anos de 88, 90. A partir de 90, a cidade começou a ter uma transformação, passou para ser uma cidade industrial, comercial e também uma cidade com muita prestação de serviço. Então, a agricultura foi indo e acabou ficando em quarto lugar. Nós queremos recuperar a agricultura, nós queremos ampliar o número de agros negócios, nós queremos chegar perto de 100 agros e indústrias no município de Sara. Queremos também trabalhar na questão de novas culturas para o nosso agricultor, buscar novas culturas. O nosso agricultor, que tiver interesse em praticar novas culturas, terá todo o apoio do município, inclusive, se for necessário, uma renda mínima para o agricultor poder desenvolver aquela nova cultura. Além disso tudo, nós também estamos pensando em fixar o filho do agricultor na propriedade agrícola, não deixar que o filho do agricultor venha para o mercado de trabalho aqui no centro. Nós precisamos da agricultura, nós precisamos do agricultor e a cidade de Sara vai ter que investir no agricultor, vai ter que fazer o filho do agricultor, se aperfeiçoar, buscar tecnologia, buscar conhecimento, ou na área da agronomia, ou na área da veterinária, ou na área de técnico agrícola, mas nós temos que buscar o nosso filho do agricultor para preservá-lo lá no campo, para ele ter as mesmas condições que tem qualquer trabalhador aqui no centro da cidade de Sara, para que ele tenha uma renda suficiente para manter a sua vida, com qualidade de vida, tendo tecnologia à disposição, tendo estradas boas, tendo apoio da Prefeitura na questão do maquinário. O Darouto tem cobrado muito isso, que nós apoiem cada vez mais o agricultor em relação aos maquinários, fazer do agricultor uma microempresa para que a cidade ganhe cada vez mais com o retorno do agricultor para o nosso município. É muito bonito a nossa agricultura, e eu tenho certeza que com o Arnaldo e o Darouto, o Darouto e o Arnaldo, nós teremos uma agricultura muito maior.